Olá, tudo bem? Meu nome é João Vitor e hoje nós vamos ver um pouquinho de história do sétimo ano. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as transformações do ocidente medieval, desde as cruzadas e as consequências dessa no ocidente medieval, as inovações técnicas, a crise do feudalismo, o renascimento do comércio, o renascimento das cidades, a organização dos artesãos e corporação dos ofícios e, por fim, a crise do século XIV. Para que a gente possa entender melhor, é bom nós compreendermos como funcionava a sociedade nessa época. A sociedade na época funcionava por feudos, que eram partes de terra onde nós tínhamos o senhor e nós tínhamos os seus trabalhadores. E, nisso, eles cultivavam ali justamente para manter a sua própria vida. As cruzadas, nesse período, foram expedições militares organizadas com o apoio da igreja. Sua finalidade era combater os turcos, céu de Júcidas, que dominavam os lugares considerados sagrados pelo cristianismo e impediam a peregrinação de cristãos da Terra Santa. É importante saber que, nesse período, o cristianismo era a religião dominante na época, principalmente na Europa. E, como eles estavam expandindo o seu território, eles buscavam sempre colocar a sua religião como predominante. E de quem eles deram apoio? Por quem eles deram apoiados? Eles tinham o apoio dos nobres e dos comerciantes, além também da própria igreja. Qual era o interesse dos nobres? Os nobres tinham o interesse em aumentar os seus feudos, as suas porções de terra. E os comerciantes, eles tinham a intenção de aumentar o comércio naquela região. Ou seja, eles tinham intenções financeiras para aquela porção. As cruzadas ocorreram entre 1095 e 1270 e foram realizadas em média de oito cruzadas. Aqui nós temos uma imagem que representam as cruzadas. E era importante o símbolo da cruz que mostrava, principalmente, a religião predominante da época. Como consequência, o movimento cruzadista foi responsável pelo extermínio de milhares de cristãos que morreram em combate, principalmente de fome e de doenças adquiridas na época. Entretanto, intensificaram-se as relações comerciais do Ocidente com o Oriente, pois eles abriram uma nova rota de comércio que foi possível essa transação. Entretanto, o feudalismo também foi enfraquecido na época, justamente por causa desse comércio, como nós vamos ver a seguir. Então, vamos ver alguns exercícios? O que foram as cruzadas? Qual era o interesse da nobreza no movimento das cruzadas? Eu vou dar um tempo para vocês responderem. Vamos lá? As cruzadas foram expedições militares. Organizadas pela Igreja, sua finalidade era combater turcos, céus de júcidas, que dominavam os lugares considerados sagrados pelo cristianismo e impediam as peregrinações dos cristãos à terra sagrada. E qual era o interesse da nobreza no movimento das cruzadas? Os nobres que não possuíam terras, eles tinham interesse em fazer fortuna e instalar novos feudos fora do Ocidente. A partir do momento em que o comércio se expande, o feudalismo entra em crise. E nós vamos entender isso à medida que formos avançando no assunto. A partir do século XI até o século XV, a Europa passou por profundas transformações econômicas, políticas e sociais, que levaram à desagregação do feudalismo e ao nascimento de um novo modo de produção, o capitalista. A partir do momento em que o comércio é instalado, o capitalismo começa a crescer e o feudalismo, que antes tinha como forma um escambo, a troca de materiais como forma de comércio, ele passa a ser obsoleto. Também com o avanço de novas rotas e de novos pensamentos a respeito de cultivo, muitas inovações técnicas foram produzidas nessa época. Essas mudanças ocorreram a partir do século XI. O arado, por exemplo, que antes era de madeira, ele passa a ser de ferro, o que melhora a forma de arar. O atrelamento do cavalo no peitoral deu-lhe maior mobilidade e muitos instrumentos agrícolas passam a ser feitos de ferro, ganhando maior resistência. Com isso, o que nós temos? Nós temos uma maior produtividade e camponeses conseguem produzir mais com uma menor mão de obra. Justamente nesse período, o comércio é renovado. Os senhores feudais e os servos passaram a vender a produção excedente nos mercados locais. Com a melhora da produção, nós temos também uma maior quantidade de produtos produzidos. Com isso, muitos produtos excedem e começam a vender para outras pessoas o que é excedido no seu comércio. Com isso, dentro dos próprios feudos, eles começam a abrir mercados temporários, que era o que eles chamavam de feiras. Eles reuniam mercadores de diferentes pontos da Europa, que se encontravam para realizar o comércio de seus produtos, e as operações financeiras. Dentro do próprio feudo, aquele senhor feudal, ele organizava uma pequena feira para que ele pudesse ter a troca de comércio, a troca de produtos, dentro do seu próprio campo feudal. Existiram também as ligas ou ranças, que eram associações de mercadores para monopolizar as vendas de determinados produtos. Com o objetivo de dominar a venda daquele determinado produto, muitos mercadores se coligavam para que eles pudessem monopolizar aquela venda em particular. Vamos rever um pouquinho? O que eram as feiras? E o que foram as ligas ou ranças? Qual a mais importante? As feiras eram mercados temporários nos cruzamentos das rotas de comércio, às margens dos rios ou perto de fortalezas. Em relação às ligas ou ranças, eram associações de mercadores para monopolizar a venda de determinados produtos. A mais importante foi a liga ranseática, que reunia mais de 80 cidades. A partir desse momento, nós temos um certo interesse em que a população passa a se juntar justamente para facilitar esse comércio. É quando nós temos o renascimento das cidades. Muitas cidades nasceram em áreas pertencentes aos senhores feudais e, por isso, estavam sujeitas ao seu controle e tinham que lhe pagar imposto. E isso levava a conflitos. E de onde surgiam esses conflitos? Muitos desses conflitos surgiam justamente porque a população, vendo que era maior do que o senhor feudal, tentava suprimir aquilo que o senhor feudal obrigava que eles pagassem os impostos. Havia relações comerciais entre o campo e a cidade. As cidades começaram a reivindicar a autonomia. E os habitantes das cidades eram chamados de burgueses, porque esses pequenos centros onde as pessoas habitavam eram chamados de burgo. Sendo assim, os habitantes eram chamados de burgueses. Foi daí que começou a se usar esse nome. E aqui nós temos uma ilustração de um pequeno ajuntamento de pessoas, de uma sociedade que era chamada de burgo na época. Como nós tínhamos várias pessoas morando juntos e faziam o mesmo trabalho, essas pessoas começaram a se organizar de forma que produzissem melhor e produzissem mais. Os artesãos se agruparam por ofícios, surgindo as corporações de ofício. Havia corporações, por exemplo, de tecelões, sapateiros, padeiros, ferreiros e etc. E a corporação procurava defender o interesse dos seus associados. Então eles se juntavam justamente para que eles pudessem aperfeiçoar suas técnicas, ou muitas vezes com o objetivo de ensinar a sua técnica para outros. E eles defendiam o interesse dos associados. Eles buscavam justamente um preço único, uma tarifa única, para que o trabalho deles não fosse menosprezado. No século XIV, nós temos uma grande crise que foi importante para o fim do feudalismo. Houve um esgotamento das terras de cultivo e as técnicas não progrediram, provocando aumento dos preços e dos produtos. Nesse ano, houve uma chuva abundante, que acabou por complicar as colheitas. Houve também a incidência da peste bubônica, e muitas mortes. Com isso, nós podemos ver como as cruzadas foram importantes para abrir o comércio na região, para expandir as rotas comerciais. Também nós podemos ver como essa transação de conhecimento acabou inovando as técnicas de produção da época, o que acabou levando o capitalismo como forma de organização social, levando à crise do feudalismo, o renascimento do comércio, o renascimento das cidades, a organização, que foi gerada por conta disso, e, por fim, a crise do século XIV, que acabou prejudicando muitos sistemas feudais e muitas produções que, na época, eram prioritárias. Como referência, nós temos o caderno do futuro de história do sétimo ano. Obrigado e até a próxima!